Fala pessoal, aqui quem fala é o vácuo da comunidade Elite Brasil, The Hunter, e mostrar para vocês um arco que eu construí, junto com o meu irmão Jean, que está gravando um vídeo para a gente. Aí eu vou mostrar passo a passo para vocês, para ver como que a gente fez. Primeira coisa de tudo, que eu fui atrás, foi de duas molas, isso aqui é mola de Fusco, eu tentei arrumar mola de Kombi, mas infelizmente aqui na região de Blumenau, onde eu moro, Santa Catarina, eu não consegui achar, e na internet só tinha nova, e era muito cara. Aí eu só consegui achar de Fusco, mas deu certo, ela ficou bem potente. Aí eu fiz ela dupla, vocês podem ver aqui, eu fiz ela dupla para compensar como se fosse de uma Kombi, porque a da Kombi é um pouco maior. Aí o sistema da roldana dela, eu tive que mandar fazer um torneiro, a roldana não tinha como eu fazer, arrumei um torneiro mecânico, fiz um molde dela em acrílico, e mandei o cara fazer, o cara fez os furos certinho, como molde eu botei. Dentro da roldana tem dois rolamentos, para que ela fique bem solta mesmo, e junto com a roldana, eu peguei e mandei fazer esse aqui, o suporte de ferro, ele é totalmente de ferro, soldado, por medida, onde vai dois parafusos, que é engatado na mola, para segurar a mola, só que a força dela não é tensionada nesses quatro parafusos, a força é tensionada nesse grande aqui, esse grande é o que dá o aperto, que é o que faz ela começar a força daqui em diante, e ele também ajuda a não rachar o cabo, que com o tempo, como é muito forte, ela é forte, com o tempo ela pode rachar o cabo, então ela já ajuda para isso aí. O cabo é um cabo de canela, que eu e meu irmão cortamos, e eu fui lixando com a grosa, com a grosa, com a lixa mesmo, aí eu fui lixando, tu vai fazendo o formato, tu vai modelando ela, e conforme tu vai pegando aqui, tu viu que ficou confortável, que ficou do tamanho da tua mão, show de bola, a corda, eu tive que, no começo eu comprei a multifilamento de pesca, só que ela não deu para me fazer de multifilamento, eu tive que botar de aço, cabo de aço de feio de bicicleta, isso aqui, mas nessa parte aqui, eu consegui deixar multifilamento, é até bom que seja uma multifilamento nessa parte, que nem seja de aço, porque como ela é dividida, com a multifilamento você pode fabricar e fazer com que ela divida, ela não arrebenta, essa corda multifilamento de pesca, ela é muito mais resistente que essa de aço aqui, aqui tem o que, oito corda passada, aí tu vai voltando ela com elas, só para fechar ela fica assim, o cabo de aço, a aljava dela, eu fiz, vou botar mais aqui para vocês verem, a aljava dela eu fiz com um cabide de pendurar a toalha do banheiro, você compra um material de construção, você parafusa ela na parede, você vai botar a toalha, eu comprei, usei, isso aqui é, sola, como se fosse sola de chinelo, dá para fazer com sola de chinelo, mas não é, mas é parecido, mas tu não conseguir achar esse tipo de material, como é que eu fiz aqui, essa parte aqui ó, vou mostrar para vocês, o nome eu não sei muito bem, o nome disso aqui, fugiu da cabeça, essa parte aqui ó, ela é responsável por fazer com que a flecha saia reta até o final do arco, eu fiz com cano de PVC, eu fiz com cano de PVC, deixa eu pegar aqui o que é melhor para mostrar para vocês, cano de PVC, como vocês podem ver, esquentei no fogo, arrumei aquelas fechaduras de porta, sabe, aquelas fechaduras igual essa daqui ó, vou poder mostrar, aqui ó, dá para ver aqui, aí com o Durabox, vocês podem ver ali que eu parafusei, entortei, tudo bonitinho, usei ali, botei Durabox, a escova de dente eu prendi com Heraldite, que para quem não conhece Heraldite é uma cola que quando seca para arrebentar, meu amigo, a parte da mira, mesma coisa, um ferrinho de computador daqueles que vem para botar placa de vidro, essas coisas assim, um pedacinho de cano, cano mesmo, um nível daqueles de régua, parafusado, aqui também é parafusado, e aqui ó, na ponta, eu fiz com a ruela de dentro do rolamento de skate, aí botei tudo bonitinho aqui, aqui é só colocar ela reta, ela tem que ficar um tanto assim ó, para cima daqui, esse aqui às vezes vem aqui para fora, o que tu vai fazer para nivelar, para arrumar a mira é aqui ó, daí para você botar a marcha para cá, como eu tive que colocar aqui assim, eu botei dois parafusos para distanciar, e aqui ó, tu só afrouxa, bota mais para baixo, se tiver mais para cima, afrouxa, bota mais para cima, e aperta. Acho que tá bom dar uma marcada aqui. Aí aqui pessoal, as flechas, eu tive que comprar, porque flecha feita caseira é muito perigosa, ela pode se romper e entrar na tua mão, é bem perigosa, então a flecha eu tive que comprar de fibra de carbono, com um venho de brinde, em uma ponta de caça, o esticador eu tive que, eu comprei também, tentei fazer um, mas não deu certo, e ficou muito bom viu, ficou ótimo, então a puxada é de uns 55 libras, 60, eu ainda não medi, mas pela puxada, dá para ver que é isso aí, ó, bota ele aqui assim ó, vai para trás, vai para trás, para lá, e dá uma puxada. E ó, pessoal, consegue puxar certinho, tu mira aqui ó, a bolinha daqui, com a bolinha de lá, no meio, então, depois só, aperta no botão, só não vou dar um tiro, porque a gente não tá num local, para poder dar uns tiros, né, entendeu? Mas é isso aí pessoal, quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal da Elite Brasil, é um vídeo para ajudar aí a comunidade da Elite, e venha ser um Elite com a gente, falou! e venha ser um Elite com a gente, falou!